Márcio Torres da Oliveira Vem se prepara Jesus está nas portas Ouça a voz que prega, essa voz que clama Vocês não sabem o dia e nem a hora E de repente vira e não há como escapar Como dores de parto de quem engravidou Nada passará batido do julgamento Não durma mais vigi e fique sobrio Sem vista da coraça da fé do amor Tenha pouca pacete a esperança do Senhor Eu vim pra anunciar, sou a voz do Senhor Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Vem, se prepara, Jesus, está às portas Ouça a voz que prega, essa voz que clama Vocês não sabem o dia e nem a hora E de repente vira e não há como escapar Como dores de parto de quem engravidou Nada passará batido do julgamento Não durma mais vigi e fique sobrio Se vista da couraça da fé do amor Tenha por capacete a esperança do Senhor Eu vim pra anunciar, sou a voz do Senhor Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Essa é a mensagem do fim Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Éh! Ehh! 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 Legenda Adriana Zanotto